Olá pessoal, meu nome é Ronaldo Cristofoletti, eu sou do Instituto do Mar da Universidade Federal de São Paulo e assim como vocês, eu vivo em sociedade. E a ciência, ela é uma parte fundamental da sociedade. A ciência avança o conhecimento e nos ajuda a entender melhor as relações e a dinâmica do mundo e da sociedade em que a gente vive. A ciência avança tecnologias e inovações. A ciência está presente em nossa vida em todos os momentos, da comida que a gente se alimenta todo dia, da qualidade do ar que a gente respira, da internet que leva minha mensagem até vocês, do celular ou do computador nos quais vocês me ouvem. A ciência está presente na nossa qualidade de vida e na nossa saúde, tão afetadas de uma forma tão clara nessa pandemia do coronavírus. Essa pandemia, elas nos ensinam também que a saúde do ser humano, a nossa saúde, não está dissociada da saúde ambiental e da saúde dos animais. Esse é o conceito de saúde única do inglês One Health que a Organização Mundial da Saúde nos traz. Saúde humana, ambiental e dos animais, ela é uma só. Mexer em um desses elos afeta diretamente qualquer um dos outros. Por isso, nesse dia da Marcha Virtual pela Ciência, eu convido a todos vocês para que possamos conhecer mais dessa ciência que está presente na nossa vida em todo momento. A ciência sempre foi, é e será a base para a melhoria da qualidade de vida do mundo e do ser humano. Por isso, todos nós precisamos reconhecer e valorizar a ciência, incluindo os governantes. A ciência deve ser a base para a tomada de decisões que gerem a nossa sociedade, que gerem a nossa vida e que nos ajudam a construir um futuro melhor. Por isso, todos nós podemos juntos conhecer da ciência, falar sobre a ciência e cobrar dos nossos governantes investimentos contínuos e sólidos que deem suporte para o crescimento da ciência brasileira. A ciência é a resposta. Fique em casa pela ciência. Fique em casa pela ciência. Fique em casa pela ciência. Fique em casa pela ciência.